Educação financeira na infância em três lições fundamentais. Vivemos em uma sociedade onde somos adestrados a consumir desde cedo. As crianças são alvos fáceis da campanha de marketing e os pais, por sua vez, enxergam como uma declaração de amor, fazendo as vontades dos filhos, proporcionando a eles tudo aquilo que não tiveram na sua própria infância. A consequência disso são adultos que consomem desenfreadamente, pois não aprenderam uma regra básica na infância. Dinheiro acaba. Mas existe uma coisa muito importante que a maioria dos pais não tiveram em sua infância e que deveriam proporcionar aos seus filhos. A educação financeira. Assim como ensinamos desde cedo nossos filhos a se comportarem bem, falarem certo, ter uma boa higiene, também devemos ensinar como se relacionar com o dinheiro. Mas como fazer isso desde cedo e de uma forma lúdica? Dizendo não. Como esse hábito pode ser utilizado para gerar educação financeira? É preciso ajudar a criança a traçar uma meta para conquistar algo que ela queira consumir. O porquinho é um ótimo exemplo. Sabe aquele cofre em formato de coco que colocamos moeda? Ele mesmo. Aquele que normalmente só quebramos quando está bem cheio e existe um propósito para comprar algo específico. Ele é uma ótima ferramenta para ajudar nessa questão. Apresentar o porquinho ou qualquer outro tipo de cofre ensina a poupar. Mostre aos seus filhos que uma parte da mesada pode ser guardada com uma finalidade específica. Se o objetivo for de um valor muito alto, torne-se sócio do seu filho ao invés de patrociná-lo. Diga que se ele conseguir juntar um determinado valor, você vai conseguir ajudar com o valor faltante. Se a criança já possui idade suficiente, está na hora de ensinar que para ganhar dinheiro precisa de uma contrapartida. E que a falta de cuidado pode fazer com que você perca dinheiro também. É a hora de remunerar por tarefas. E assim, a educação financeira se insere no contexto da educação como um todo. A criança pode receber um valor para concluir suas tarefas diárias, um extra por boas notas ou até perder dinheiro num eventual pontinho do palavrão. Cada família vai se sentir da maneira mais confortável da sua maneira em recompensar os seus filhos. Por fim, ensine que fazer escolhas é necessário. Renunciar a uma coisa, no detrimento da outra, que custa o mesmo valor. Sim, você vai precisar saber dizer não. Mas algumas vezes vai ser necessário para ensinar o seu filho. Não quer dizer que a gente está proibido de dar presença aos nossos filhos. Claro que podemos. Pondo em prática essas dicas, você vai ensinar três lições fundamentais. 1. O dinheiro acaba. 2. Você precisa gerar renda para conquistar o que deseja. E 3. Às vezes você vai precisar fazer renúncia para atingir os seus objetivos. A consequência disso é um adulto que consome de forma consciente dentro das suas possibilidades e que por isso tem tranquilidade financeira. Então fica aqui uma lição para os pais. Dizer não também é um ato de amor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima!